Olá, gente. Todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro é um defensor da liberação das armas. Acabou de fazer um decreto completamente constitucional que pode cair no Senado essa semana, defendendo que 19 milhões de brasileiros possam ter acesso a armas, inclusive a fuzis. Daqui pra frente, uma briga de bar, uma briga de trânsito, pode virar uma briga armada, o que vai piorar muito a vida, inclusive, dos policiais e aumentar o número de homicídios, que já é inaceitável, já é altíssimo no Brasil, um dos lugares mais violentos por armas de fogo no mundo. Mas pra piorar, nesse final de semana, no Rio Grande do Sul, o presidente fez uma declaração gravíssima dizendo que as pessoas têm que ter arma pra lutar contra o governo, que as pessoas têm que ter arma pra garantir suas liberdades contra o Estado. Bolsonaro, você é presidente da República, você tem que governar, você tem que garantir a democracia através de boas leis, o que você até agora não fez, tem que garantir políticas públicas e não dizer que as pessoas têm que ter arma contra o governo porque você ameaça ainda mais a democracia e você provoca mais confusão nesse país. Realmente, o seu governo é uma usina de crises e não de solução que a gente precisa.